Galera, aviso rápido antes do vídeo começar. Eu não sei se vocês repararam, mas a minha conta antiga do Instagram foi suspensa. E provavelmente não tem algum jeito de eu recuperar ela. Então, sintam-se à vontade para me seguir no meu novo Instagram, que é esse aqui na tela, scotonauto. A gente estava quase com 100k no Insta, vai ser difícil, mas se vocês puderem dar uma ajudinha, eu vou ficar muito grato a cada um. Só isso mesmo, bora para o vídeo. Tristeza e solidão me fizeram um homem sem coração. Página selou cachoeira, kkkk. Tá rindo do quê? Não, eu estou só fazendo a interpretação aí. A feijoada no bar do Micose. Preço camarada está top. Uma das mais tradicionais feijoadas do Brasil. Que nojo, mano. Nossa, velho. Hoje, por que a privada está branquinha, mano? Não é essa parada, é só de pensar que está... Vocês já foram na Leroy Merlin e falaram, mano, caralho, você tem um cagão aqui no mostruário só de roleplay. E deve ter gente que já caga, né? Quer dizer, já cagou. Mano, se você for na Leroy agora, comprar uma privada e fizer uma feijoada e botar ali, está suave. É só a lembrança, mano. Não vou comer mais feijoada quando for desse. Oi, gente, KKKKK, Levi, KKKKK. O amor, deixa eu digitar KKJ, Levi, KKKKK. Sai de cima de mim, vida, Levi. Por que você está me beijando, KKK? Vida, por favor, KKK. Oi, gente... Para de ler o KKK, porra! Amor, me deixa... Levi, sai de cima de mim, amor. Por que você está me beijando? O que é Levi? O que é isso? É um roleplay de Attack on Titans? Se liga, otário. O que é isso? Fique esperto. Mas quem é você? Vou dormir. Fica um mistério aí. O homem mais misterioso do Brasil. Ele é tão misterioso que mostrar a foto dele aí, ó. Você cagaria no coador de café dessa? Mano, o que é isso? O que é isso, cara? O que é isso? O que é, sim ou não, mano? Árabe. Mano, eu não entendi. É que a Árabe fica mandando o pinto no Instagram. Logo o Scott O'Nauta tirando a foto da pizza. Tomando um ducha todo ensaboado. Depois do enxágue, bem mais bonito. Que tal, mulher? Caraca, ele está parecendo o Silo Green, mano. Mano, ele parece aquele mascote do M&M, só que de óculos escuros. Ele parece um primo do Edinaldo Pereira. O Ikra pensando, mascote do M&M, que é literalmente um M&M, tá ligado? Precisava levar mais alguma coisa para o Enem. Foi isso que você levou, Ikra? Não, eu nem faço Enem mais, não. É só por isso. Isso aí era o material escolar do meu terceirão. Caraca, um abacate. O resto está de boa. Puta que pariu, esse ano eu repito em matemateca. Muito difícil. Será? Tenho que parar de me expor na internet. Limpei meu cu com sabão e pó. Nossa, deve coçar. Não, deve ficar áspero, mano. Você é louco de dizer. Caralho, Ikra, que porra é essa? Ah, entendi que o óculos está muito apertado. Tu usa óculos, Ikra? O que acontece? Eu não uso óculos. Não tem óculos caro na minha cabeça, não uso, não. Cestou, cerveja boa, mulher bonita, água cristalina. Está tudo errado, cara. A água está mais feia do que a feijoada do começo. Não entendi o rá-rá. Era exatamente para isso. Faz uma mulher vir no PV, amei não. Isso é uma estratégia. Puta que pariu, eu não entendi nada. Não entendi nada, mas eu li certinho. Mas e aí, tudo bem? Mano, deu certo. Eu achei que ela ia mandar ele se fuder em algum momento. Caralho. Ah, mano, ele mandou rá-rá. Que casal de nerdão do caralho. Entendi agora, mano. Então explica, porque eu não entendi. Mano, lá em cima provavelmente ele mandou rá-rá. Aí ela falou, não entendi o rá-rá. Aí ele falou, rá-rá-rá. Calma aí, essa parte eu entendi. Faz qualquer mulher responder. Meu Deus do céu. E o que é o amei não? Ah, o... Ah, o... Não vou explicar. Oi, gente, vocês é muito devagar. Eu vou deixar o pessoal entender só. Eu não sou de baixar a cabeça. De fato. Oxi, por que que tá todo mundo? Tá com essa porta. Eu tô pelado no ônibus aqui, velho. Deve ser tipo a BGS do pescoço, mano. Deve ser um evento. Eu não tinha reparado em todo mundo com cordão, porque eu só tava olhando o cara sem camisa no ônibus. Não tem nenhuma mulher que não tá lá atrás, ó. Mas é porque ela não tem pescoço. Três meses. Caralho. A cara da criança. Caralho. Escreveram no bolo com pasta de dente? Que porra é essa? E a criança ia sair na mão com o bolo, velho. De todos os 206 ossos do corpo humano, a mulher consegue quebrar logo mais difícil de cicatrizar. Coração. Caralho, que lindo esse corinho. Caralho, mano, obrigado. É que eu aprendi isso na faculdade. Falou pouco e falou merda. Isso, cara. Não, eu tava falando com a minha mãe. Caralho. Caralho. E aí, o Paul? O Paul fumando cigarro. Ele tem um total de zero de divisão de queixo e pescoço e final de rosto. Parece um dedão, mano. Coitado. Se pintar de rosa, ele fica igualzinho com o Patrick Estrela, mano. Caralho, é verdade. Patrick Estrela da vida real aí, ó. Tá dando rá-rá na minha foto lá. Qual foi? Aí, mano, a foto tem o fumando uma arconha. Eu sou lindo, ou idiota? Sai daí, o seu sem-pescoço. Paul fumante! Caralho, eu cantei a bola! Ei, foda-se. Eu tenho lindeza e você não. E eu tenho pescoço. Que babaca. Mas o cara deu rá-rá na foto dele, porque ele queria que ele conversasse com ele igual a outra lá, mano. É, mano. Porque a mãe não... Só que dessa vez foi só pra zoar o cara de graça. Não, é que o Paul não entendeu o amor, mano. Mano, por quê? Comeu o Cuscuz Paulista. Você já viu o Cuscuz Paulista, Bilão? Já, mas por que ele tá virando um lobo? Não, ele não tá virando um lobo, ele tá virando um demônio. O Cuscuz Paulista tem detritos que não pode, mano. Comi o Cuscuz Paulista ou a feijoada de privada? Feijoada de privada. Eu acho que você tava com vontade. Eu comi o pôr fumante. Até que horas? Essa peixaria fica aberta. Eu tava procurando o horário da peixaria. Deu mal vontade de comer peixe. Onde é isso, gente? Nossa, venda ou troca por R$180. Não vimos, Nari, ó. Que isso, velho? Ah, aquela feijoada foi feita aí, ó. Como assim só R$180? R$180,00. Ah, tá. Ah, tá. Mano, nem fudendo, velho. Não, 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 não. Nem fudendo. Mano, impossível. Focou o pico, é? Por que os fãs do Cycle estão indo longe demais? Focou o pico. Olha, mãe, é aniversário da Mico. Eu não duvido que eu tenha feito isso alguma vez, não. Quê? Porque eu era fã da Adsono Mico. Vai arrumar um emprego quando? É amanhã, atenção seletiva e encaminhada. Ei, mano, me identifiquei dessa página, tá sabendo demais da minha vida. Mano, o que que é isso? Não, 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 não. Isso é um acidente. Por favor, por favor. Motivos para não mexer comigo. Lambo meu próprio sangue. Isso quer dizer que sou psicopata. Já atropelei uma pomba. Caralho, é isso, mano? Música sobre psicopata. Não mexe comigo. Não lavo louça para minha mãe, pois ela é uma baca. Eu sou otaku raiz. Atraí minhas 857 namoradas. E ele botou, tipo, a carinha triste toda. Esse é o cara que tatuou ela. Oh, Deus, por que eu sou tão feio? Tadinho, mano. Foi o cachorro que postou, não foi? Foi o cachorro, fez cara de coitado, mano. Eu tenho 17 anos, e você, anjo? Mas fudei, lanche gostoso do caralho. Entregador, gente fina pra caralho. O sorridente, com certeza, transou hoje. Veio na porra de um helicóptero, porque rápido foi, ele viu. E o lanche é sem comentário. Vocês vão fuder com o meu salário, seu filho da puta. 5 estrelas. Caralho, Thales. Gostou, viu, Thales? Bonita. Só isso. Nem precisa ler mais. Não vai nada, cara. Mano, arranjei uma tatu de graça pra ti, mas tem uma condição. Cadê? Luffy esticando a pica. Tem que ser essa. E o cara disse que faz de graça, só se for essa. Eu faria, mano. Mano, eu acho que eu faria, velho. Eu acho que eu faria. Eu faria, eu faria, eu faria. Eu acho que eu faria. Ficou da hora, ficou da hora. E tomar um banho nas águas do Baala. Tem uma cabra ali embaixo. Tem uma cabrita aqui, agora que eu vi. Sou contra a maconha, só fumo para acabar com ela, Vinicius Thibur. Verdadeiro herói brasileiro. Nasceu um cogumelo no rodo do meu banheiro. Ai, que caralho, tá bonitinho. Que que nasceu só um, tá ligado? Só um bonitinho ali. Eu sei só assim. O Carlos Ícaro criança aí. Parece, né, mano? Ai, galera, dá um WhatsApp. Eu vou clonar seu WhatsApp. Ele parece um abacaxi. Quem é mais bonito, meu irmão ou eu? Quem que é o irmão e quem que é o eu? Eu acho que o mais bonito é o segundo. O primeiro ali deu uma pegada. Mano, eu acho que o primeiro só está desarrumado. Tampa o cabelo, parece o gaulês. Tem cabeça esticada, né? Tem que colocar uma foto e você não se engana para a galera parar de fumar. Oi, meu nome é Vitor Hugo, tenho 17 anos. Não parece. Procuro uma mulher peituda que me mande foto pelada e tem que ser pelo menos um diamante trem no Free Fire. Porra, mas está querendo para caralho. Cara, vira alto. Esse último requisito aí, viu? Minha mãe, que barulho foi esse? Eu no quarto depois de carteira. Meu Deus, eu não canto. Parece que quando você dá um soco na boneca da sua prima que a cabeça não volta. Não volta. Amor, me manda uma foto sua para me mostrar para minha mãe. Tá louco, filho da puta? Shape está foda, mas a cabeça dele é desproporcional. Vamos treinar esse coco aí, monstro. O Ícaro vai ter que fazer os treinos reversos. Afonso, você parece sul-coreano, Afonso. Me chamam de criança. Se eu fosse criança, eu comia banana. Mas sou adulto e é a banana que me come? Que isso, Daniel? Aí, vacilou, hein, Daniel? Nem gosto cachorro-quente com narget. E a foto no emoji ou onigiri. É verdade. Mano, essa salsicha aí está parecendo minha vozinha. Só a capa. Peidei alto no ônibus. Calma aí, cara. Eu nem vi. Peidei alto no ônibus. O motorista disse que eu tinha frato e me deu. Caralho, mano. Quão alto foi isso, velho? Que isso? Queria chegar nesse nível. O peito ultrassônico. Opa, galerinha do mal, beleza? Mais uma vez, eu estou aqui no finalzinho do vídeo para agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Lembrar, claro, que você pode deixar o seu like, o seu comentário aqui embaixo e se inscrever caso você não for inscrito. Se você já foi inscrito, se liga aí se o seu sininho está ativado para você receber a notificação sempre que sair um vídeo novo no domingo. E é claro, muito obrigado por todas as fanarts que vocês postaram no Discord. Vocês são incrivelmente talentosos. Eu vou mais uma vez lembrar vocês para dar uma checada na nossa coleção lá na loja. Tem blusa, amuletom, de tudo para você ficar bonitão. Se você já maratonou todos os vídeos aqui do canal, você pode ir lá na plataforma roxinha para assistir as lives que acontecem de segunda a sexta, lá pelas 7 horas da noite. E fica tranquilo que se você não conseguir ver ao vivo, você pode acompanhar o nosso canal de cortes da live, que é o Escortes. Lá tem de tudo. Conversa, react, gameplay, tudo para você ficar um pouquinho mais perto de mim. Então é isso. Não esqueçam de me seguir no Twitter, TikTok é arroba escotonaut. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau.